A Azul Linhas Aéreas anunciou que a partir do dia 4 de abril, através da empresa subsidiária Azul Conecta vai operar voos diretos entre Porto Velho e Jiparaná, na região central do estado. Segundo a empresa, os voos entre as duas cidades serão diários, com duração média de 1h30 cada, trecho entre Porto Velho e Paraná, ida às 15h e chegada às 16h30, trecho de Paraná a Porto Velho, ida às 16h55 e chegada às 18h30. A aeronave destinada para o trecho será com capacidade de até nove passageiros, além de dois tripulantes. As passagens já estão sendo vendidas no site da Azul e custam a partir de R$ 270. Em setembro, de acordo com as informações do ano passado, a Azul anunciou ter feito uma encomenda de 10 aviões e o objetivo da empresa é aumentar o número de voos direto entre cidades do interior, principalmente na região norte. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.